Salve, salve pessoal, tranquilo? Estamos começando mais um vídeo de hoje, nessa vez no Rebaixas Elite Brasil. Quer que a gente faça mais vídeos? Enfim, então é só você deixar nos comentários qual vídeo que vocês preferem, se você curtiu ou não, deixa nos comentários, já deixa aquele like e mostra pra compartilhar nós aí, beleza? Então, mano, o negócio hoje é o seguinte, mano, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que todo dia a gente tem vídeo e também tem o nosso segundo canal que está na descrição e o nosso Instagram pra vocês seguirem lá, beleza? Beleza? Mano, hoje a gente está de Camaro Vermelho e vai acontecer um negócio muito louco, mano. Lá na favela está tendo um encontro de som de dois Celtas e está procurando algum carro aí pra competir com eles. E nada mais, nada menos que vamos encostar lá de Camaro Paredão. Vamos ver se a gente consegue aí ganhar desses dois Celtas ligados conjugados. Será que a gente consegue, mano? É isso que a gente vai ver aí agora. Num Camaro, mano, eu nem vou colocar som no Camaro, porque, mano, o som ele é bem fraco que tem. Às vezes só tem três alto-falantes pequenos, então não vai dar aquele grave monstro. Então por isso que eu escolhi uma carretinha pra gente botar o som mesmo pra estralar, pra ver se a gente consegue vencer esse duelo. Então assiste esse vídeo até o final pra vocês verem a gente fazendo essas modificações, tranquilo? E estamos aqui na mansão, mano. Vamos sair da mansão, estamos com o Camaro Vermelho, mas eu não vou deixar dessa cor, mano. Eu gosto sempre do amarelo ou do Camaro Branco. Qual cor vocês preferem mais do Camaro já? Vão deixando também aí nos comentários do vídeo, beleza? Mano, primeiramente aqui eu já vou embicar logo um paredão. Porque aqui já está mais próximo, a casa fechou, beleza. Já está mais próximo pra nós. E parece que o som lá do Celta é um sonzinho bom, sabe? Se a gente montar pouca coisa, é arriscado bem a gente perder. Então um paredão aqui vai ser monstruoso pra gente não passar nenhuma vergonha, mano. Eu acho que eu vou aumentar um pouco, não sei se eu vou aumentar um pouco a carretinha. Eu vou deixar ela preta. Acho que preto fica mais legal, né? Do que da cor do veículo. Acho que eu vou deixar isso mesmo. Então estamos chegando aqui já quase na equipadora Pancadão, né? Que na verdade aqui é uma oficina. Tá vendo o nome aqui, ó? É oficina Pancadão. Que é só som paredão monstruoso aqui, ó. Acabamos de chegar. Então já vamos aí alterar o som, mano. Mas antes de tirar o som, eu vou deixar aqui, ó. A carretinha preta com brilho, mano. Que eu acho bem mais legal. Ó, tá vendo? Fica bem mais estiloso. E agora sim, é a parte monstrona do som. Deixa eu ver qual que eu vou colocar, mano. Tem esse aqui. Tem esse. Tem esse aqui também. E tem esse, ó. Eu acho que esse aqui tem quantas cornetas? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, mano. Esse aqui eu acho que já vai arrebentar com tudo, velho. Tem esse aqui também. Ó, que ele é um pouco quadradinho, ó. Tá vendo, ó? Tem quantas cornetas? Deixa eu ver. Mas deve ter esse aqui. Deve ter 20, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 18 mesmo, ó. Ó, tá vendo, ó? Então, mano, eu não sei qual que eu vou deixar. Vou deixar esse aqui logo, mano. Já vamos chegar logo como lá. Logo arrebentando tudo. Agora, a cor do som, dá pra gente mudar também. Eu não sei qual cor eu vou colocar, mano. Porque tem várias cor muito louca. Porque eu não sei se eu vou deixar esse carro amarelo. É, tem que ser uma cor que combina bastante, mano. Ó, esse aqui eu acho que vai ficar legal. Só que só fica legal com o alto-falante branco, ó. Quer ver, ó? Vocês vão ver que o negócio fica muito louco, mano. A roda eu não vou mudar. Eu vou deixar essa aqui mesmo que tá no carro do Camaro. Então, aqui a gente já finalizamos o nosso paredão, mano. E olha só como o negócio ficou bem ignorante. Veja isso aqui tocando, mano. Toca demais, demais, demais. Ó. Negócio, mano. Vai ferver agora lá. Agora, a gente vai modificar o nosso Camaro. Vou mudar totalmente esse carro. Vamos colocar ele no chão. Eu acho que eu vou rebaixar mais um pouquinho. Nossa altura acho que tá boa. Só falta a gente aumentar a altura da roda. Eu não sei se eu vou deixar essa roda aqui. Se eu vou alterar. Eu acho que eu vou alterar pra outra roda. E a gente vai mudar de cor esse Camaro aqui pra chegar lá como, mano? Chegar já estralando tudo, velho. Não é que não é acelerado no Camaro. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Camaro. Olha, bicho, mano. Batendo aqui, ó. Acho que aqui a gente vai ter que passar de lado, mano. Será? Ó. Passou de lado. Nem pegou nem nada, mano. Então, aqui essa altura tá perfeita. Só a gente mesmo aumentar, trocar, aumentar o aro da roda, mano. Ó, já chegamos aqui já na oficina. E agora vamos fazer a nossa modificação pra deixar o Camaro como. Já daquele jeito, velho. Então já vou logo mexendo aqui. Vamos colocar logo um LED. Deixar bem azulzão mesmo. Ó, essa cor... Na verdade é um azul claro, ó. Deixar um pouco puxado pro escuro, ó. Ficou da hora. Vamos meter um insul firme no Camaro. E agora vamos modificar a cor, mano. Vamos ver qual a cor que a gente pode deixar aqui, ó. Ó, tem um amarelo. Acho que o amarelo ficou muito louco. Esse amarelo aqui, ó. Eu acho que é esse mesmo que é o amarelo perfeito, mano. Se a gente colocar metálico, ele vira como se fosse um cor de ouro. Ó, tá vendo, ó. Vamos colocar só um pouquinho metálico, tá vendo, ó. A cor já escurece bastante. Então vamos deixar esse Camaro amarelo mesmo. Agora esse amarelo ficou legal. Porque como aqui tem sombra, a cor não brilha tanto. Agora quando a gente sair lá pra fora, vocês vão ver que o negócio vai ficar muito louco, mano. Ó. Vou mexer no que mais aqui? Não sou, não vou mexer que não precisa colocar. Vou até mostrar pra vocês, ó. Se liga. O som que dá pra colocar no Camaro. Ou esse. Ou esse, tá vendo, mano? Um som bem pequeno vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Então eu já vou deixar o porta-mala. Deixar ali mesmo sem som. Agora sim a parte de roda, tá vendo, ó. Já aumentamos a roda. Certo? Ó, na altura. Acho que a altura tá perfeita desse carro. Agora vamos ver qual roda que pode combinar legal com o Camaro amarelo, mano. Porque tem roda muito louca. Aqui deixa eu ver alguma roda preta. Vamos ver como que vai ficar. Então as rodas aqui legal pra caramba. Então a gente vai testar quase todas, mano. Vamos ver aqui, ó. Também se não tem as últimas. As últimas eu acho que vai ficar muito legal, mano. Ó, essa aqui fica da hora. Essa aqui também. E essa da BMW 8. Já vamos subindo aqui, ó. Pra gente pegar as rodas de cima. As de cima também tem cada roda muito louca, velho. Vou mostrar pra vocês aqui, quer ver, ó. Daquela estilo gringo, ó. Tá vendo, ó. Essa roda, mano. Essa roda ficou pesada no Camaro. Mas essa aqui também, hein. Ó. Essa roda combina muito, mano. Só que eu acho que eu vou deixar o seguinte, mano. Vou deixar essas rodas... Branca mesmo, mano. Só vou escolher uma cor aqui legal. Cadê? Uma cor bem louca, mano. Pra gente deixar. Essa aqui ficou um pouco diferenciada também. Tem várias rodas aqui que combinam, mano. Só que é bom tentar achar uma 100%, velho. Calma aí. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu vou deixar... Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar essa aqui, mano. Essa aqui eu acho que eu acho as mais loucas pro Camaro, mano. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Só que eu vou aumentar mais essa roda, mano. Que vai ficar bem mais da hora, ó. Que vocês vão ver só. Olha só o tamanho que ficou, mano. Nossa, cara. Agora sim ficou na altura perfeita. A roda 6 polegadas. Agora sim, mano. Agora sim a gente pode ir lá já pro encontro de som e ver o que esse negócio vai dar, mano. Mas olha só como ficou. O Camaro ficou pesado demais, mano. Com a roda um pouquinho maior do que a outra, tá vendo? Ó, a altura também ficou perfeita e pronto pra subir o morro pra gente poder ligar esse som pra ver se vamos conseguir fazer esse duelo ou não, mano. Acho que a gente, mano, vai arrebentar a boca do balão lá, velho. Calma aí. Ainda bem com cuidado. Acho que o Camaro não tá tão baixo. Acho que eu não preciso nem passar de lá na lombada. Vamos fazer esse teste agora. Ó, nem pegou, mano. Tô falando pra vocês. A altura ficou perfeita do carro, mano. Agora vamos aqui virar a direita e depois agora a esquerda pra subir o novo, mano. Será que como que esses celtas vão voltar, hein? Será que eles vão conseguir cobrir o som do nosso Camaro Paredão? Então, é isso aí que a gente vai ver agora, mano. Nossa, tô batendo tudo aqui. Eu nem tô vendo direito os carros, mano. Ó, parece que esse paredão é enorme. Olha lá os dois celtinhas, moleque. É, mano. Agora o negócio aqui vai ser tenso, hein? Olha. Ah, agora eu quero ver esse duelo, hein? Olha. Vamos ver como que isso aqui vai sair, mano. Acho que assim tá bom. Aí, ó. Chegamos, ó. Chegamos, então. Agora eu quero ver os dois. Deixa eu ver se aqui tá perfeito, mano. Aqui dá pra ver os dois. É bom puxar um pouquinho mais de ré pra ficar já bem mais próximo, mano. Então vamos lá, ó. Vamos aqui manobrar. Vamos manobrar mais um pouco. Tá, e agora eu acho que agora ficou perfeito, ó. Agora sim, ó. É, moleque. Agora então vamos ver como tá esses dois celtas aqui. E depois a gente liga o nosso paredão e depois liga os dois conjugados pra ver quem que vai levar esse duelo. Então se liga só. Então se liga só. E aí, cês viram aí, mano? Será que quem que vai ganhar esse duelo? E é isso que a gente vai ver agora e vamos ligar logo os dois conjugados versus o nosso camarão. Então vamos ver quem que vai levar esse duelo. Se liga só. Mano, aqui é só carro pedrada. E olha só como esses celtas são bem legais, mano. Ele tá com a roda do Camaro branco. E esse aqui é o da intro, né, mano? Ele na cor violeta com essas rodas. Mano, o celta ficou muito legal. E aí, qual que vocês preferem o som desses dois celtas ou o Camaro com o paredão? Já vão deixar nos comentários do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu e fui! E aí, eu vou ficando por aqui.